Se eu pudesse te pegar pela mão Não te lembro a te mostrar Quem é a verdadeira dona dessa porra toda É você, é você, é você Essa louca no espelho Se eu pudesse te pegar pela mão Te levar a te mostrar Quem é a verdadeira dona dessa porra toda Toda vez que eu errei Toda vez que eu tentei Nunca mais se encontrei Toda vez que eu mirei Eu errei É você, é você, é você É você, é você Te louca no espelho Se eu pudesse te pegar pela mão Te levar a te mostrar Quem é a verdadeira dona dessa porra toda Quem é a verdadeira dona dessa porra toda Até a chance